Seja forte e corajoso, o Senhor está contigo Ele te livra do inimigo Seja forte e corajoso, o Senhor está contigo Ele te livra do inimigo Com os olhos da fé, contemple a vitória Deus mostra a sua glória Para quem nele confia Com os olhos da fé, contemple a vitória Deus mostra a sua glória Para quem nele confia Quando Deus chama, Ele capacita E a conquista é garantida Seja forte e corajoso Quem te chamou, quem te chamou Foi o Deus Todo-Poderoso Com os olhos da fé, contemple a vitória Deus mostra a sua glória Para quem nele confia Com os olhos da fé, contemple a vitória Deus mostra a sua glória Deus mostra a sua glória Para quem nele confia E algo novo acontecerá E algo novo acontecerá E algo novo acontecerá Amém Obrigado.